Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim! Vou fazer uma visitinha hoje em umas lojas e filmar lá um pouquinho para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe o seu like, se inscreve aí no canal, logo aí abaixo, ativa o sininho e compartilha aí com seus amigos, tá? Beijo no coração de todos e bora para o vídeo! Deixa eu mostrar lá minha irmã. Aqui é cinco peças, aqui é sete peças. Aqui é cinco peças, é? É, as sete peças. Você vem com o suzeiro, você acabou com o suzeiro, aqui você vai fazer uma panela com o suzeiro. Pra fazer a comida no Natal, ó. E é porque elas são antiadarentes. Elas não apregam. Eu sou aquelas pessoas que deixam a comida queimada. Tem até o... Tem até o... É. Coloca o suzeiro. Você coloca aqui. Pode botar aí. Pode botar aí, tampa, ó, que chique. Fuseiro, você pode fazer uma bacana. É muito lindo, né? A frigideira já vem com a espátula, né? Aí dá R$131,00. Eu tava pra noção. Essa aqui é da... É da Tadarei também, da Meteai. E tem esse daqui da Tramundina. E essa daqui é mais bonita, ó. Vermelha. Uau. A panela de pressão, que chique. Você quer ver a comida que está cozinhada, ó. Olha ali. Olha só. Ó, gente. Você que vai fazer sua comida aí no Natal. Olha só. Fritar aí o peixe, né? O frango. O chique. Porque tem um canal no YouTube. E você vai encontrar também o tapete, tá, gente? O que? O que? O que? O que? É um programa, mestre, que vai cuidar, gente. Tem a árvore branca, verde, olha o tamanho dessa árvore. A árvore branca, verde, olha o tamanho da árvore branca. Olha o tamanho da árvore branca, verde, olha o tamanho da árvore branca. Você que é evangélica, olha só que coisa linda. E tá barata, viu? Olha aqui mais, ó. Muita saia linda. Ó, gente, e essa? Tem muita opção de saia aqui, ó. Essa daqui já vem com cinto. Olha só. Muito linda. Gente, barata essa loja aqui. E está com as roupas muito barata. Olha só. Tem pra você também que não é evangélica. Saia. Olha só essa saia. Tá linda. Vestido, ó. Vestido longo. Ó, gente, esse vestido. Azul. Tá lindo. Olha só, gente. Esse vestido branco. Pra agora, pras festas de final de ano. Olha só, que lindo. Muito lindo o vestido. Olha só, branco. E tem muitas opções aqui, ó. Tem assim, ó. Olha só que lindo. Ó. Tem esse ali, florido. Muito bonito. Dá vendo, gente? Bonito mesmo. Ó, gente. Tem muita opção de roupa. Vestido longo. Cada um mais lindo que o outro. Tá vendo? Olha só. Olha essa blusa. Nossa, muito linda. Gente, corre pra cá. Vem comprar sua roupa de final de ano. Olha essa blusa. Olha, gente, o detalhe dessa blusa. Muito linda, ó. Linda mesmo. Olha essa preta, gente. E atendente da loja atende muito bem, viu? Que a pessoa sendo atendente muito bem, é muito legal mesmo, né? Que a gente tem vontade de voltar novamente. Olha só. Muito linda mesmo, gente. Cada um mais lindo que a outra. Olha só. Você que gosta de macacão, ó. Olha só. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Tem muita peça, gente. Muita peça bonita. Várias cores. Vestido longo. Vestido curto. Cada um é uma blusa mais linda que a outra. Olha essa blusa. Muito linda, gente. A irmã quer ver? Olha, meu Deus. Ó, gente. Tá as roupas. Linda, linda, linda. Olha essa blusa. Muito linda, gente. Olha essa. Tem roupa aqui, gente. Pra todos os gostos. Olha só. Olha só. Vestido. Saias. De todos os gostos. Você pode vir aqui que você vai encontrar. Olha só os vestidos. Muito lindo. Tá vendo? Bolsa também. Calça jeans. Olha, gente, esse vestido. Muita peça linda. Tá vendo? Muitas coisas lindas mesmo. Tchau. . Tchau, tchau.